Vamos lá ver, tipo, tênis e tal Tênis, camisa E o que mais? Tênis e camisa Olá pessoal, meu nome é Patrícia Esse é o canal Vários e Lugares Hoje estamos indo no Outlet Pro Léo trocar Umas camisetas Sei lá o que Comprar um tênis Vamos junto O lixo sendo recolhido Um saquinho assim, ó Pra ver cada um dos Prédios Nesse fim de ano Estou fazendo vários vlogs Vocês estão gostando assim, um vlog mesmo Porque pra mim é mais fácil editar Daí eu consigo fazer vários, né Introduzir mais O que vocês estão achando? Me digam nos comentários Já deixa um curtir E comenta aqui, daí eu Entendo que vocês estão gostando E faço mais vídeos assim, com cuidado Aqui é o campo de gol Tá bom Aí tá, limpamos Ela fez Mas na frente, na escadinha Ali na porta da entrada Outro fômito Vai tá fômito Tá bom Aí eu fui lá, limpei os dois Aí Quando acabei de limpar Subo de novo Fez cocô de novo Tinha feito novamente cocô Aí eu fui lá, limpei o cocô Aí a Bela acordou E Tinha um pouquinho de Não sei se é sangue ou o que Mas enfim, limpei esse novo cocô Aí quando eu fui levar O lixo que eu limpei Desço na cozinha Um baita vômito Na cozinha Meu Deus Não dava conta Aí limpei o vômito Ela vomitou três vezes E fez duas vezes Aí tu lindou assim Limpei tudo E aí a Bela nem foi ajudado A Bela só tava preocupada A Lula passou mal essa noite Eu estava capotada Eu só ouvia eles andando Do lado pro outro Eu disse Bate uma foto do tal do cocô E me manda Porque eu sou perita Em doenças lá em casa Doenças humanas Doenças de cachorro De gato Aí ele mandou uma foto E eu já identifiquei o problema Eu já sei como tratar Mas a Bela estava assim Apavorada né Porque ah meu Deus A cachorrinha amada dela A Bela já tava lá no Google É câncer É câncer Quem vem pra Orlando Adora vir pra cá Os outlets né Nós que moramos aqui Especialmente nessa época Em que a cidade está lotada De turistas É uma tortura Vir pra cá Porque tá cheio É difícil encontrar lugar Pra estacionar Isso que agora é manhã São 11 e 15 quase Vamos ver se vamos conseguir Lugar pra estacionar Já tá cheio As últimas vezes Que eu vim aqui Fazer compra Realmente Eu voltei várias vezes Pra casa Aqui tem um Ah não Não tem Porque eu não Havia lugar pra estacionar Se vier a tarde Então é pior ainda Achamos uma vaga Reza a lenda Que a Omicron Passa as Máscaras de tecido Mas eu não estou Com uma descartável Agora ali Então eu não vou botar Vou só com a de tecido Mesmo E aqui Não sei se vocês Acompanharam lá No Instagram Que eu coloquei Arroba Laris e Lugares Que chegou Com tudo A Omicron Chegou um muro Assim no gráfico Tá bem Infectante Nós estamos Sem a Nota fiscal Mas vamos ver Normalmente Aqui não tem problema Eles não enchem Muito o saco Pra trocar as coisas Vamos ver Como é que vai ser Ontem Nós passamos O dia Meio Sem fazer nada O Léo e a Bela Estavam mal Por causa da Vacina A Bela Principalmente Ainda doendo Um pouquinho A Bela tem uma amiga Que trabalha Numa dessas ilhas Aqui Semana passada Ela mandou Uma foto Com a Sasha A Xuxa E a Sasha Estavam Aqui Semana passada A Bela Diz que ela tem Foto com tudo Quanto é famoso Que passa por aqui A praça de alimentação Aqui tem a loja Eats Sugar Eu já fiz um vídeo aí Quem quiser Procura ali No canal Que tem um vídeo Dessa loja Uhul Clearance A palavra mágica Adoro Ó Eu preciso 60% Ó Aqui são Buy one Get two Free Sim Foi essa promoção Que eu peguei Ele ganhou três E Ele vai É Três dessas Mangas curtas Daí a Manga comprida Não é dessa promoção Eu peguei uma preta Dessa aqui Olha Eu já gosto das flores Vontade de pegar Pra mim No fim Deu certo Ele pegou ali Um moletom No lugar de uma camiseta De manga comprida O moletom Agora está o mesmo preço Na manga comprida Não deu problema Pra devolver Eles não fizeram Muitas perguntas Só que por muito azar O Leonardo Estava com a camiseta Da Aeropostale Que foi comprada Junto nessa promoção E esqueceu a etiqueta Ele estava com a etiqueta Ali Do tamanho Ele só apontou assim Ó Só tu esqueceu A etiqueta Tem que tirar a etiqueta Não sei se não pensaram Que a gente interrompou Estava com a camiseta O que vocês acharam? Olhando as roupas Isso, isso Ele veio pro nosso lado E começou a dobrar as coisas Bem do nosso lado Enquanto nós estávamos escolhendo E eu acho que ele desconfiou de nós Ah, eu também Desconfiaria de nós, né? Foi muito Você não tinha a nota? Eu não tinha a nota Eu não trouxe a nota Normalmente eu guardo Todas as notas Só que Não sei É um momento de bobeira Eu tirei da minha bolsa E não sei onde é que está a nota Acho que jogamos forte O DSP-CR de coronavírus As pessoas fazendo Agora vamos procurar tênis Mas bem que eu queria entrar na loja da Disney Eu não iria lá Ah, eu quero entrar na loja da Disney, pessoal Ai, é tudo muito fofo Olha só Tudo mais fofo Estojo Quanto que está isso? R$12,99 As camisetas R$25 Nós ganhamos Adesivinho Vamos grudar na roupa Por que não? Não é mesmo? É Olha isso Um chinelo Tipo assim Para ficar de pano Para ficar em casa E com fecho Tem um fecho Sim, tem um fecho E é da Nike Super Nada a ver Mas legal Ao mesmo tempo, né? Quem nos anos 90 Teve um Nike Air Max Eu me lembro que era super Moda Quando eu estava lá Na sétima série Portanto Sei lá 90 e 1 Talvez Depois voltou, né? E tá caro O Edson achou algo aqui Uia O Edson achou algo aqui Para facite plantar Que ele tem Olha, eu acho que isso devia provar, viu? Prova Aqui ele dá estabilidade E é verde E aqui é macio Ah, tá Tem um que dói aqui, né? Ah, ele força essa curvatura aqui, né? Ela é forte Ele provou Tá ok Só que indeciso como ele é Daqui a uns 5 anos Ele vai decidir Não tô exagerando E uns 5 anos Ele vai decidir comprar Adidas Tá impossível caminhar O que que tu achou? Nada Isso aqui deve ser pra futebol Vem até com a grama do campo aqui, ó Quem mais odeia loja cheia? A fila Nike lá Está com fila Pra entrar Pra entrar, ó Dá a volta lá Vamos na Puma? Vamos Vamos então Os dois provando o mesmo aí Por isso que eu nunca na vida Compro nada pra ele Assim Muito diferentão Porque eu jamais Comprei um troço desse Gostou? E o que tem um cachorro quente na sola? Viu? Olha ali, ó Mas esse aqui, ó Vem até com uma pochetinha Olha só Olha só Que isso aqui, ó Riboca E esse aqui é outro Quem foi mulher nos anos 90 Certamente vai lembrar Embora o botinha Era o que nós usava mais Esse aqui Clássico E daí não dá pra usar aqui Fechado Nós tínhamos que usar solto Com isso aqui pra fora Porque ele não fechava Ficava muito apertado Opa Olha que precinho, camarada Vamos ver se tem número Porque só tem numerozão Grandão Tá bonito Pronto, pessoal Era isso Até mais Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.